Agradecer a cada um que esteve na urna ontem, colocando o seu voto de confiança em nós e dizer que vamos governar por 122 mil habitantes. Quando a gente coloca o nosso nome à disposição, a gente, lógico, que luta para que a gente consiga alcançar o objetivo que é bem servir a nossa população. Mas eu estou muito feliz, eu falo que eleição é só depois da apuração, então assim, a gente só comemora mesmo após ali ter acabado, após as cinco horas. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu sou a primeira mulher prefeita de Barretos, a minha mãe, a Graça, foi a primeira candidata a mulher prefeita de Barretos e eu espero fazer um excelente governo sobre as proteções de Deus com muita humildade, muito trabalho, para que a gente possa estar abrindo espaço para as novas mulheres também ocuparem esses espaços, seja de vereadora, seja de prefeita. Então, hoje é um marco para Barretos que eu espero ser a primeira de muitas que virão. Nós queremos trabalhar muito porque nós sabemos que tanto nós como muitos homens somos capacitados para administrar, somos capacitados para olhar as pessoas e temos condição de bem servir a nossa população. Eu tenho certeza, nas nossas caminhadas, enfim, durante esses oito anos, algo que me fez, assim, que foi muito gratificante, foi enquanto vereadora, eu encontrar uma mulher na rua e ela falar, você me representa, me vejo representado em você. E isso aconteceu também durante a campanha. Durante a campanha nós também escutamos muito isso, você me representa, vou votar em você. Eu tenho certeza que a mulher nos escolheu, né, para estar representando toda Barretos. Mas eu tenho certeza que a mulher, de modo especial, acreditou em nós e nós vamos retribuir. Nós vamos trabalhar muito e mostrar que lado a lado dos homens faremos uma gestão voltada para as pessoas com honestidade, integridade, ética, né, realmente fazendo com que o dinheiro da nossa população reverta para eles mesmos. Nós sabemos que a prefeitura passa por uma situação financeira dificílima, então acredito que vai vir um pós-Covid também, onde não vai vir mais verbas federais, né, porque, querendo ou não, esse ano nós recebemos 4,40 milhões em verba para cuidar do Covid. O ano que vem esse dinheiro não vem. Então nós vamos encontrar uma prefeitura que vai ter que olhar com muita atenção para as suas finanças, né, gastar o que realmente tem, conversar, manter o diálogo com a população, com muita transparência, mostrar o que está gastando, de que forma está gastando. Esse é um compromisso que eu fiz em todos os lugares que eu estive, né, trabalhar com transparência, que o dinheiro da população reverta para eles mesmos, enfim, com uma saúde eficiente. Então nós sabemos que a situação financeira da prefeitura não estará boa em 2021 e que nós teremos um trabalho muito sério para resgatar essas finanças, teremos um secretário de finanças, uma pessoa capacitada, mas todo um secretariado unido, pensando, assim, que o dinheiro, como diz aí, o dinheiro tem que render, tem que render no sentido de render em melhorias para a nossa população. Então nós sabemos que será um ano que nós teremos que trabalhar muito e teremos que buscar muitas parcerias no governo federal e estadual, né, para que Barretos possa se desenvolver, para que Barretos seja a cidade das oportunidades. Tanto os partidos da nossa coligação ou qualquer outro partido que não esteja na nossa coligação que queira apresentar bons nomes, nós queremos bons nomes, nós queremos pessoas que, como nós, trabalham, que tenham esse compromisso de trabalhar pelas pessoas. Então nós queremos pessoas que de fato tenham essa prioridade, estejam engajadas, né, nós queremos secretários engajados em transformar Barretos em referência, em qualidade de serviço público. O nosso objetivo hoje é que Barretos seja referência em saúde, referência em educação, referência em geração de empregos, né, as nossas três maiores prioridades e, lógico, com uma assistência social integrada a tudo isso. Nós sabemos que muitas foram as famílias que perderam seus empregos, então nós precisamos ter uma assistência social proativa, que vai ao encontro dessas famílias, né, que perderam os empregos, que vai ao encontro dessas pessoas que estão sofrendo. E do nosso empresariado também ser parceiro, pra que ele possa, né, tá recolocando essas pessoas no mercado de trabalho, trazendo novas empresas. Então o nosso propósito é de muito diálogo, muito esforço e de um secretariado com esse perfil de trabalho. Vocês podem esperar uma mulher que veio pra trabalhar, trabalhar por você. Uma mulher que acredita que dá pra fazer diferente. Uma mulher que acredita que vocês são a prioridade. Uma mulher que quer ouvir vocês, que quer melhorar a vida de cada um de vocês. Esse é o meu grande compromisso. Ser uma prefeita que vai olhar pras pessoas. Ser uma prefeita que vai respeitar o dinheiro que é seu, que tem que voltar pra você. Você pode ter certeza. Nós estamos vindo pra que você seja a prioridade na nossa gestão. É esse o meu maior compromisso. 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 Eu sou uma promove com o seu próprio. Eu não meッ messagear, mas eu tenho que ouvir você. É um minuto. O meu maior outside vou vir aqui. Eu daí você fica assim ainda eu lembre governo. Eu também não east, tem muito mais! Eu estou indo pra mim, إلىção e eu ainda 건удemondeito a Wednesday ouлом. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto